Olá, boa noite, eu sou Roseanne Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal decidiu que governo deve indenizar presos em celas superlotadas. O filho do ex-ministro e senador Edson Lobão é alvo de uma operação da Polícia Federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na Rádio Nacional e na TV Brasil. A gente começa já falando sobre essa operação da Polícia Federal que teve como um dos alvos o filho do senador do PMDB do Maranhão, Edson Lobão, ele que é ex-ministro de Minas e Energia e foi um dos alvos aí o filho dele nessa operação da Polícia Federal. Quem tem os detalhes sobre a investigação, sobre o que é que ocorreu hoje dessa operação é a repórter Jéssica Gonçalves diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Roseã. O filho do senador Edson Lobão, do PMDB, Márcio Lobão, e o ex-senador Luiz Otávio, são alvos da operação Leviatã, deflagrada hoje pela Polícia Federal. A ação é um desdobramento da Lava Jato. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém, Rio de Janeiro e Brasília. Eles são suspeitos de estarem envolvidos em um esquema de pagamento de propina a dois partidos políticos no percentual de 1% sobre as obras da hidrelétrica de Belo Monte. O dinheiro teria sido pago por empresas integrantes do consórcio construtor. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e a operação corre em segredo de justiça. Se condenados, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O advogado de Márcio Lobão, Cacai, declarou em nota indignação diante do que chamou de agressão e injustiça sofridas pelo filho do senador. Cacai afirmou ainda que não há prova ou indício que justifique a ação. A reportagem da Rádio Nacional não localizou a defesa de Luiz Otávio. Aí, no Congresso, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que é do PMDB, mesmo partido de Edson Lobão, evitou fazer comentários, disse apenas que é um sinal de que as instituições estão em funcionamento. Já o PMDB informou por meio de nota que apoia as investigações e vê como positiva qualquer medida do Supremo que possa agilizar a conclusão dos processos. E após o anúncio da operação, o líder do PPS na Câmara, deputado Arnaldo Jordi, disse que intensificou a articulação para tentar conseguir as 171 assinaturas necessárias para criar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito de Belo Monte. Ele afirmou que já conta com dezenas de assinaturas e espera concluir o processo nos próximos dias. Rosean. Obrigada, Jéssica, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Aqui no Congresso Nacional, um assunto gerou uma polêmica imensa de ontem para hoje. Foi a apresentação de uma proposta de emenda constitucional. Esta emenda foi apresentada pelo líder do governo, o senador Romero Juca, e aí terminou gerando tanta polêmica que ele recuou. Mas Mariana Jungmann vai explicar para você qual foi a polêmica, porque já adiantando, havia ali críticas, foram feitas críticas, né Mariana, de que seria uma forma de proteger possivelmente alguns investigados na Lava Jato. Se chegou a fazer essa argumentação dentro do Congresso Nacional e houve depois esse recuo, boa noite, explica o que era o teor e o que é que disseram aqui no Congresso. Boa noite. Boa noite, Rosean. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Romero Juca ontem estabelecia que pessoas que estivessem em cargos da linha de sucessão da Presidência da República, então os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, não poderiam ser investigados por atos estranhos ao exercício do mandato. Essa é uma prerrogativa que o presidente da República já tem, hoje prevista em lei, mas aqueles que o sucedem em assumir a presidência, se ele faltar, não tinham essa prerrogativa. Então, ele apresentou essa proposta de emenda à Constituição para ampliar aí para essas pessoas a possibilidade de não serem investigados por atos que eles tenham praticado antes de assumirem os cargos na linha sucessória. Claro que isso gerou uma imensa polêmica e o senador Romero Juca apresentou essa proposta de emenda ontem à noite e ainda ontem à noite ele retirou ela de tramitação a pedido do presidente do Congresso e do Senado, o senador Eunício Oliveira, que disse que podia ser mal interpretada essa iniciativa. Vamos ouvir o que disse a Eunício Oliveira hoje de manhã, logo que chegou aqui no Senado. Como esse projeto podia ser interpretado como interesse pessoal, causa própria do presidente, eu pedi ao senador Romero, fiz um apelo a ele ontem e ele retirou o projeto. Então, o projeto até não existe mais. Pois é, a oposição também não achou nada boa a ideia de Romero Juca e disse que provavelmente essa emenda constitucional sequer seria aprovada. Vamos ouvir o que disse o ex-líder do PT, o senador Humberto Costa, também hoje de manhã. Nós não temos a mínima condição de criar situações em que a Constituição já é absolutamente clara em negar a possibilidade de que alguém assumir a presidência da República, estando sob investigação ou sendo réu e nós começarmos a fazer uma verdadeira costura da Constituição para atender a interesses imediatos, interesses casuísticos. Pois é, Rosiã, então, a gente lembra que recentemente houve aí uma polêmica envolvendo a questão da linha sucessória da Presidência da República, porque o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo se pessoas que eram réus poderiam ocupar cargos na linha sucessória. Então, essa emenda constitucional viria aí também nesse sentido, de dizer, bom, se não pode ser réu na linha sucessória, então também não pode ser processado por atos estranhos ao exercício do cargo, que é a prerrogativa que o Presidente da República tem. Mas, por enquanto, essa PEC não vai tramitar, não. Pois é, agora a gente vai verificar informações, quais são os destaques do momento na Agência Brasil. Quem conta pra gente é a editora da agência, que fala diretamente da redação, Carolina Pimentel. Boa noite. Boa noite, Rosiã. O ex-executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, ele prestou depoimento hoje à Justiça Federal e confirmou que a empreiteira tinha um caixa 2 somente para pagamento de propina. Segundo o Flávio Barra, esse caixa 2 para propina era uma forma da construtora cumprir compromissos que aceitou. Ontem, outros executivos, ex-executivos da Andrade Gutierrez, prestaram também depoimento. Rogério Nora de Sá e Clóvis Renato Primo, que reafirmaram no depoimento que a construtora pagou propina para participar das obras de reforma do estádio do Maracanã, numa manobra chamada de contribuição de governo. Hoje, no depoimento à Justiça Federal, Flávio Barra disse não saber se houve pagamento de propina para a construtora participar dessas obras do Maracanã. Flávio Barra foi ouvido como testemunha no processo da Operação Saqueador, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de mais de 370 milhões de reais. Esse esquema tem como principais acusados o dono da construtora Delta, Fernando Cavendish, e o contraventor Carlinhos Cachoeira. Agora vamos falar sobre um assunto no Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, enviou hoje ao plenário da corte uma ação penal em que ele pede que seja discutido um limite para quem deve ter direito ao foro privilegiado no país. Para essa ação entrar em julgamento no STF, ela precisa ser colocada na pauta pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e ainda não há uma data prevista. Nesse documento, o ministro Luiz Roberto Barroso diz que os parlamentares devem responder a processos criminais no STF se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato, quem deve julgar os parlamentares é a primeira instância da justiça. De acordo com a Constituição, cabe ao Supremo julgar parlamentares nos casos de infrações penais comuns. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso repensar esse modelo de concessão do foro privilegiado com o objetivo de eliminá-lo ou reduzi-lo. E o ministro disse, um pouco antes do jornal começar, Rosian, ao repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, que na corte existem uma série de ações envolvendo foro privilegiado e que isso atrapalha muito o andamento dos processos no STF. Então, aí mais uma justificativa dele para definir, para discutir essa questão do foro privilegiado no STF. Rosian. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que todas as informações você confere detalhadamente no site agenciabrasil.ebc.com.br. A Carolina Pimentel falou do repórter Vitor Ribeiro, que está no Supremo Tribunal Federal, e é para lá que a gente vai justamente conversar com o Vitor Ribeiro, porque saiu do STF hoje uma das decisões que viraram em uma das principais notícias nos corredores do poder, que é uma decisão referente à indenização para presos que estão em celas superlotadas. Vitor Ribeiro, boa noite. Conta para a gente o que é essa decisão e o impacto dela. Oi, Rosian, boa noite. Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o Estado deve indenizar por danos morais todos os presos em situação degradante. Por exemplo, aquelas pessoas detidas em celas superlotadas ou têm as mínimas condições de higiene. Três ministros acharam que seria melhor que essa indenização fosse paga em dias, com a redução das penas. Mas a tese, que venceu com sete votos, determina que a indenização seja paga em dinheiro, mas não definiu o valor a ser pago. Bom, e como vai funcionar? A indenização não será automática. A partir da publicação dessa decisão no Diário Eletrônico da Justiça, todos os presos que acharem a prisão inadequada vão precisar procurar a Justiça para provar que a situação é degradante. Cada juiz vai definir o valor da indenização. O Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional acabaram de informar que não vão comentar essa decisão do Supremo. Rosiana. Rosiana. Espera, Rosiana. Mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Hoje, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, então, devolveu esse projeto, que tinha uma decisão já desde o fim do ano passado, de que voltasse a tramitar na Câmara dos Deputados. Hoje, ele cumpriu essa decisão, devolveu o projeto, e o presidente da Câmara, que já vinha se manifestando no sentido de considerar que a decisão era uma invasão das prerrogativas do Congresso, disse hoje que agora vai aguardar, então, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal decida sobre isso para dar início a essa tramitação. Vamos ouvir o que disse Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nós entendemos que uma liminar não poderia ter avançado numa prerrogativa de legislar a matéria que é nossa, de manter texto, de mudar texto, de rejeitar textos. Essa é uma decisão da Casa, mas nós não vamos desrespeitar uma decisão da Justiça. Então, respeitando a liminar do ministro Fux, nós esperamos que o Supremo, como um todo, decida, porque é uma decisão, no mínimo, polêmica. A devolução desse projeto, Rosian, acaba sendo uma trégua também em todas aquelas desavenças que a gente vinha vendo entre o Legislativo e o Judiciário, o Legislativo aí cumprindo as decisões do Supremo e aguardando agora que o pleno do STF decida se o projeto deve mesmo tramitar, como é que vai ficar. E a gente lembra que esse projeto, né, Mariano, foi aquele que chegou com uma série de propostas, depois foi totalmente desfigurado, totalmente alterado o texto e isso gerou muita polêmica. A gente muitas vezes abordou aqui com vocês cada um desses detalhes. E se você quiser, inclusive, verificar de novo esses itens, é só entrar lá no site da Agência Brasil. No próximo bloco, a gente fala de educação. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosian Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você viu no primeiro bloco que lá no Supremo Tribunal Federal foi tomada uma decisão que determina que o Estado indenize presos que estão em celas superlotadas. Você conferiu conosco também que o filho do senador Edson Lobão é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal hoje. Agora eu abro este bloco falando de educação. E quando a gente fala de educação, de quem é que vocês lembram? Obviamente da nossa repórter Jéssica Gonçalves, a nossa repórter da área de educação aqui nos corredores do poder. Jéssica Gonçalves conta para a gente hoje. Hoje o ministro da Educação falou sobre essa reforma do ensino médio, que a lei foi sancionada. E aí para vigorar tudo mesmo, a expectativa de 2019 explica para a gente o que é que está acontecendo hoje sobre reforma do ensino médio. Pois é, Rosinha, mais uma notícia aí sobre educação. E a lei que reformula o ensino médio em todo o país foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer, mas a medida ainda não vai entrar totalmente em vigor. Isso porque muitas mudanças dependem de definição da Base Nacional Comum Curricular, documento que está em discussão e deve ser concluído no fim deste ano. Uma das principais mudanças com a reforma é a flexibilização do currículo. Como é que isso vai funcionar? 60% do conteúdo é obrigatório e inclui disciplinas como português e matemática. Os outros 40% vão ser definidos de acordo com a proposta da escola. E o aluno vai poder escolher pelo menos uma das seguintes áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. A carga horária vai ser ampliada, passando das atuais 800 horas anuais para 1.400 horas, ou seja, em regime integral de 7 horas por dia. Esse aumento não vai ser imediato, não. Vai ser feito de forma gradual pelas escolas. O ministro da Educação, Mendonça Filho, defende que o aumento da carga horária é um fator que promove equidade. Vamos acompanhar. A reforma por si só, ela não pode ser responsável por uma mudança transformadora radical no desempenho do ensino médio brasileiro. É apenas um componente, uma estrutura legal. A mudança de exigir pelo menos mil horas já está promovendo uma execuidade. E a outra mudança relevante é a mudança da introdução de uma política nacional de ampliação de matrículas na educação em tempo integral. Nós temos, como eu disse, 6% das matrículas em educação em tempo integral e queremos dobrar, pelo menos, em três anos. Lembrando então, Rosinha, que só quando a base nacional comum curricular for homologada é que os sistemas de ensino vão criar um cronograma para colocar as mudanças em prática. Rosinha. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E já que a gente está falando de educação, eu aproveitei para separar uma apuração que foi feita pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União que trata da área de educação. E olha, o resultado realmente não é nada bom sobre o que foi investigado. A CGU verificou vários problemas em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, merenda escolar mesmo. E são problemas que vão desde prejuízos, casos como superfaturamento, relações suspeitas entre gestor e empresa contratada para o fornecimento, até mesmo situações que podem gerar risco à saúde dos estudantes. Então, por exemplo, a CGU constatou que as falhas geram aí um prejuízo potencial de 4 milhões e 300 mil reais. E, entre os problemas, verificou, por exemplo, que em 302 escolas ficou clara a falta de higiene. A alimentação é elaborada, por exemplo, com o uso de água de poço ou trazida em baldes de plástico pela vizinhança, preparadas em tanques da área de serviço ou em pias quebradas e mal higienizadas. Na cozinha, foram vistos ali problemas, como no sistema de esgoto da cozinha, presença de lixeiras sem tampa, próxima à área de manipulação dos alimentos. Em outras 575 escolas, as instalações não estavam adequadas para o armazenamento desses alimentos. Então, por exemplo, lugar sem forro, lugar com mofo, lugar sem janela, sem teto. Tinha lugar até sem teto. Então, imagina, se entra inseto ali, bichos, enfim. Tudo isso colocando em risco, então, a saúde das crianças, dos jovens, dos estudantes que vão consumir essa merenda escolar. Tem mais problema. Eu fui listando aqui, em 493 escolas, os alimentos estavam guardados em baldes, em caixas de papelão e não tinha nem sequer geladeira também para o acondicionamento de alguns produtos que exigem esse tipo de refrigeração para que permaneçam em bom estado para o uso. Também se verificou falta de cardápio, falta de nutricionista. Imagina, se não tem nem onde guardar a comida, se ia ter, né? Nutricionista, cardápio, nada disso. Sem contar as escolas em que o alimento não é servido na quantidade adequada. O Ministério, a CGU, fez recomendações para que o gestor federal adote aí as medidas necessárias para sanar essas falhas verificadas. Portanto, problemas na merenda escolar. Você, pai que está em casa, observe mesmo e denuncie quando verificar algum tipo de problema assim. A gente segue o noticiário agora, indo mais uma vez conversar com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque ela tem informações sobre o FGTS e aí uma informação que trata do aumento da faixa para o uso de imóveis, o financiamento de imóveis. Carolina Pimentel. Rosião, o governo pretende aumentar para um milhão e meio de reais o limite para quem quer comprar a casa própria usando recursos do FGTS. O Ministério da Fazenda confirmou esse aumento desse limite, mas não detalhou quando vai começar a valer e quem vai ter direito. Atualmente, o teto para o financiamento habitacional usando o FGTS é de R$ 800 mil na maior parte do país. No Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o limite é de R$ 950 mil. E foi divulgado nesta semana o calendário de saques das contas inativas do FGTS. Agora, hoje, nós recebemos aqui na Agência Brasil o gerente nacional do FGTS, Henrique José Santana, que respondeu a perguntas de vários internautas e tirou dúvidas. A gente recebeu mais de 800 perguntas. E uma dúvida, uma pergunta que a gente verificou, vários internautas fizeram, é quando o trabalhador vai lá verificar o seu saldo no FGTS, ele verifica que a empresa onde ele trabalhava ou que ele trabalha não depositou, não está depositando os valores do FGTS. O que o trabalhador faz nesse caso? O gerente Henrique Santana respondeu. Vamos conferir. Para que a gente possa pagar o trabalhador, ele precisa ter saldo na conta. Ou seja, o empregador tem, a empresa tem que ter feito os depósitos, né? E esses depósitos têm que ser feitos até 31 de setembro de 2017. E a Caixa orienta o trabalhador que procure a empresa. 99% das situações vão ser resolvidas procurando o empregador dela. Caso ela não consiga, ela pode recorrer ao sindicato ou à superintendência regional do Ministério do Trabalho, as antigas DRTs, para poder negociar com a empresa, para que a empresa possa regularizar essa situação. E quem quiser assistir a toda a entrevista com o gerente do FGTS, Henrique Santana, é só acessar o nosso site. agenciabrasil.ebc.com.br Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E aqui ao meu lado, quem está agora é o repórter Pedro Henrique Moreira, que acompanha todos os dias a agenda das reformas que tramitam na Casa, a reforma da Previdência e Trabalhista, o que temos hoje. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que acompanham os corredores do poder. Olha, hoje na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, falou, além do Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Granda Filho. Ele defendeu a reforma trabalhista, mas disse que não falava em nome da magistratura. Ele sabe que os juízes do trabalho são contrários à reforma. Mas Ives Granda defendeu aí a possibilidade dos trabalhadores negociarem diretamente 13 direitos com os patrões. Vamos ouvir então o que disse o presidente do TST. Na medida em que nós tivermos uma negociação maior entre patrões empregados através de acordos e convenções coletivas, por um lado. E por outro lado, esses representantes das empresas poderem conciliar internamente conflitos individuais, o que nós vamos ter? Muito menos processo chegando na Justiça do Trabalho. Esse foi Ives Granda Filho, presidente do TST. E também participou hoje da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. O Procurador-Geral do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Procurador-Geral Ronaldo Curado Fleury, se colocou contrário à reforma. Ele disse que não vê possibilidade de diminuir o litígio aí trabalhista com essa reforma, que a insegurança jurídica pode continuar. Mudando a regra, os juízes podem continuar interpretando cada um à sua maneira. E ele também disse que em alguns países a flexibilização proposta por essa reforma causou aí uma substituição de contratos efetivos, sem período determinado, por trabalho temporário. Vamos ouvir o que disse ele. A nossa grande preocupação não é a palavra retirada de direitos. É que haja a criação de empregos precarizados, de empregos menos protegidos e a mera substituição do que existe hoje de empregos protegidos para empregos desprotegidos. Rosi, aí na Comissão Especial da Reforma da Previdência, o assunto discutido hoje foi a reforma para os servidores públicos. As duas principais mudanças é que eles deixariam de ter a aposentadoria integral e também a paridade nos reajustes, né? Hoje, quando um servidor da ativa recebe aumento, o aposentado recebe o mesmo aumento com o mesmo percentual. Rosiã? Obrigada, Pedro. E olha, a gente vai rapidamente até a Agência Brasil conferir as últimas notícias com Carolina Pimentel. Bem, deputados estaduais da bancada do PSOL protocolaram hoje um pedido de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, e do vice-governador, Francisco Dornelis. Os parlamentares dizem que o governador cometeu vários crimes de responsabilidade, entre eles ao não ter aplicado o mínimo constitucional na área de saúde, descumprimento de decisões judiciais e erros na administração do Fundo de Previdência dos servidores estaduais. O pedido foi apresentado na Alerje. Agora, cabe ao presidente da Alerje, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, decidir ou não pela abertura do processo contra o governador. Mas, para deputados aliados, da base aliada do governador Luiz Fernando Pesão, o pedido não deve prosperar na Assembleia Legislativa. Agora, uma notícia aqui do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou à Agência Reguladora de Águas que o Plano Piloto também entre no esquema de racionamento de água na capital. Para quem não conhece, o Plano Piloto é a região central de Brasília, onde fica a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional e tem vários prédios residenciais. O Plano Piloto é abastecido pelo Reservatório Santa Maria, que atualmente está com um nível de 44,7%. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que foi iniciado esse racionamento e essa divisão de áreas gerou muita polêmica. Com essas informações, a gente encerra o Jornal Hoje. Boa noite, até amanhã. O Plano Piloto é abastecido pelo Reservatório Santa Maria. O Plano Piloto é abastecido pelo Reservatório Santa Maria.